Tô no apetite em outra city com meus gits as de 100 Sou dinamite sobre elite de limite tô sem Se tem convite faço uns fit nas street vozem Então não me irrite nem me grite só me assistir além Tô light e o mano bright fez o beat tão bem Que fui do site pra night lançar uns hit também Provando as beat que vem o Honda Fit 20 Se busca só pelo melhor então digite garden Sou upgrade daquele que escreveu isso é Brasil Hoje é mais fácil me ver em campeonato de Gil Talento nato de fato que até os ingrato curtiu E meu contato pediu mas no contrato mentiu Rato aí é madre meu olfato sentiu Então meu jato partiu pro meio do mato com rio Mesmo de prata no retrato meu extrato tá mil Sou magnata no estrelato um desacato sutil Até de regata fico um gato em frente a quatro canil Com a minha gata no meu quarto sempre grato e gentil Aqui você não acha treta Eu tô com a durabilidade maior cada caixa preta Sou um faixa preta com mais taja preta Que encoraja pra que haja então que sempre haja letra Vou longe de carona tiros Imune ao coronavírus Mas fiquei saudade do garden de antes Fazia um som politizado Uns fãs pra militantes Sem essas ideias de brilho Sonhei com o show lotado Mas se nem te é colado Hoje prospero como eu quero e não te espero do meu lado Agora estou alimentado Acumulo meu cifrão Então lhe digo gratidão Diferente de obrigado Não, 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 não Diferente de obrigado Obrigado.